E agora vamos ao comentário de economia com Denise Campos de Toledo. O mercado com uma visão mais ortodoxa recebeu com mais cautela a versão final do arcabouço fiscal do que a anterior, principalmente por excluir algumas despesas a mais do limite de gastos. Desde o início houve preocupação com o fato de não haver uma previsão de cortes apenas em limitar a expansão dos gastos ao aumento da arrecadação. Quando houve o anúncio das novas regras em março, apenas as despesas com o Fundeb e o piso da enfermagem ficariam fora desse limite. Agora também estão na lista várias outras despesas, como transferências constitucionais, créditos extraordinários, despesas com projetos socioambientais e relativos a mudanças climáticas, custeados com doações ou então com acordos em decorrência de desastres ambientais, as despesas custeadas com transferências de outros entes federativos para obras de engenharia, essas e outras despesas. Todas elas não devem ser muito significativas na estrutura orçamentária, mas a mudança daquela ideia de uma maior frouxidão no ajuste. O texto ainda prevê que o excedente de arrecadação a ser usado em investimentos ficará limitado a 25 bilhões de reais, de 2025 a 2028, corrigido pelo IPCA de janeiro de 2023 a dezembro do exercício anterior. Antes não havia esse limite, é uma trava importante que traz alguma alívio, assim como as limitações aos repasses para os bancos como o BNDES. Mas a inflação de referência para os investimentos e o reajuste do limite das despesas em 2024, será de 2023 inteiro e não acumulado em 12 meses até o meio do ano, sendo que a expectativa é que a variação anual da inflação seja maior do que a registrada até meados do ano, o que dá uma folga aí orçamentária. O projeto ainda pode sofrer alterações no Congresso, é importante porque estabelece agora parâmetros para as despesas e metas fiscais após o fim do teto de gastos, só que ao preservar a capacidade de estimular a economia nos períodos de receita mais fraca, buscando o efeito anticíclico, reduz o impacto que poderia ter no ajuste das contas e no controle da dívida pública. Daí a cautela do mercado, que também está de olho em possíveis dificuldades para o aumento da arrecadação. Isso após o ministro Fernando Haddad ter tido de voltar atrás naquela ideia de acabar com a isenção nas transações internacionais entre pessoas físicas até 50 dólares. Laerte.